Vou passar um pouco a palavra para o Maia, depois a gente fala um pouco mais. Obrigado, Maia. Boa tarde a todos e a todas. Minhas boas-vindas em nome da Fundação Getúlio Vargas e do Centro de Sustentabilidade. Para nós é um grande prazer estar aqui na Bovespa, um parceiro do BMF Bovespa, parceiro de longa data, doutor Raimundo. Para nós é um grande privilégio estar aqui junto com vocês. Eu queria agradecer imensamente o apoio que a gente tem tido do Banco Real, da Natura, agora do CIT, enfim, da FINEP, do WRI, que sempre também nos apoiou e explorou. E hoje a gente tem parceria com o WRI e em outras dimensões também da sustentabilidade. Eu queria corrigir o André aqui. André, se me desculpe, você falou que o Maia está com a gente desde o começo. Na verdade, o Maia é o começo, ele estava já antes da gente. Ele é o padrinho, é aquela pessoa que trouxe para nós a oportunidade de começar essa nova atividade. Ele que, em 2003, nos levou a essa provocação de hospedar e executar o programa New Ventures no Brasil, na medida em que ele tinha feito um contato com o WRI em Washington. Então, o Maia estava no programa antes da gente, então tem que fazer essa correção. E sempre nos apoiou. O Maia é conselheiro também do Centro de Sustentabilidade. E, além de aceitar a provocação, enfim, a gente entendia que isso fazia sentido para o Centro e para a nossa missão, porque ela preenchia, de certa maneira, duas lacunas. Uma era justamente a introdução do debate e da questão da sustentabilidade no âmbito do mercado financeiro, no mercado de capitais, em equity e também dentro da própria cadeia de investimentos. Quando a gente olha a Jusante, a gente vê o mercado de capitais aqui no Brasil consolidado. Enfim, o mercado de private equity, que, embora recente, também é bastante ativo. Quando a gente vai subindo o rio, já no mercado de venture capital, a gente já começava naquela época, há cinco anos atrás, via que ainda tinha muito a ser feito, em especial quando o tema era negócios sustentáveis. Quando a gente olhava montante, na verdade, existia muita atividade de ONGs e de dinheiro multilateral, apanhando empreendedores e Fundo Nacional do Meio Ambiente. Enfim, empresas ou atividades econômicas, que não empresas, tendo acesso a recursos, às vezes até por muito tempo. Teve gente, tem empresa, outro dia eu estava vendo uma pessoa de um fundo falar, num Fundo Nacional do Meio Ambiente, que tinha empresa que há 15 anos pegava dinheiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Falei assim, essas empresas nunca vão querer ir para o mercado, né? Para que ela vai? Ela vai, há 15 anos que ela consegue dinheiro público. Enfim, então eu olhava montante, estava tudo bem, uma Jusante lá na outra ponta, as coisas acontecendo, e eu acho que tinha um espaço aí na área do Seed Money, daquele empreendedor que está começando, que não tinha, pelo lado da oferta de recursos e fundos, adequada contribuição. Evidentemente que o New Ventures tem uma contribuição muito modesta, mas a ideia era que a gente pudesse promover e disseminar o conceito, o empreendedorismo, mais do que isso, o empreendedorismo qualificado, que incorporasse, além de um modelo de negócio que gerasse resultado para o acionista, um modelo de negócio que incorporasse comunidade, incorporasse as variáveis sociais no seu processo de tomada de decisão, respeitasse ou trouxesse soluções inovadoras do ponto de vista ambiental. Enfim, era essa a nossa missão, e aí nós aceitamos a provocação do Maia e do Liz Ross naquela época, e começamos o primeiro ano do programa, que tem uma metodologia, eu acho que já até conhecida, a própria FINEP usa essa metodologia, de chamada para negócios e planos de negócio. Em geral, o programa recebe cerca de 25, 30 planos de negócio por ano. Nós, por meio de um conjunto de critérios que avalia essas questões que eu acabei de dizer, além da qualidade do time, da equipe que vai conduzir esse negócio, nós selecionamos um conjunto de 10 empreendimentos, na média, e o programa provê para esses empreendimentos, dois meses de consultoria, de mentoring, como a gente diz, para que eles possam melhorar os seus planos de negócio, e se apresentar num fórum de investidores, num encontro com investidores, que se realiza todos os anos, no final do ano. Esse é o quinto fórum de investidores, então nós estamos no apogeu, na apoteose do ciclo do programa, onde os investidores têm a oportunidade de conhecer os empreendimentos que foram trabalhados e se apresentaram ao longo do ano. Nós estamos no quinto ano, cinco anos atrás, falar de sustentabilidade já era alguma coisa estranha, muita coisa mudou. Hoje, dentro do mercado de capitais, a gente tem consolidado os índices de sustentabilidade, aqui no Brasil, em especial, o EASY. Nós tivemos a oportunidade, junto com o Centro de Private Equity da GV, na semana passada, de anunciar uma iniciativa conjunta, então é um Centro de Sustentabilidade, mais um Centro de Private Equity Venture Capital da escola. Nós vamos fazer uma avaliação e um diagnóstico de sustentabilidade das empresas investidas no mercado de Private Equity no Brasil. São cerca de 140 empresas gestoras, que têm cerca de 481, cerca não, exatamente 481 empresas investidas, e a ideia é que a gente faça um screening de sustentabilidade no âmbito do censo que o CEP, que o Centro de Private Equity, faz a cada quatro anos. Então, o ano que vem, eles vão fazer um censo do Private Equity Venture Capital no Brasil, e nós vamos usar uma lente de sustentabilidade ao lado das lentes tradicionais que o centro, o CEP usa. Então, além da, subindo o rio, né, venda juzante, além do mercado de capitais, a gente tem também o mercado de Private Equity, que é quase acesso ao mercado de capitais, sendo avaliado aí na insustentabilidade. Sem dizer, no próprio prêmio, o exame, que também, além das empresas listadas, traz um screening de sustentabilidade para as grandes multinacionais, empresas de capital fechado, subsidiárias de multinacionais aqui no Brasil. Então, nós estamos subindo o rio e se juntando aí com o programa New Ventures também, para ver toda a cadeia de investimento tratando essa questão de sustentabilidade. Dois anos atrás, também, nós tivemos aqui o lançamento da São Paulo Angels, no São Paulo Anjos, desculpa, Fábio, São Paulo Anjos, que se junta também, a Gávea Angels, e outra iniciativa que tem em Belo Horizonte, para tentar também preencher essa lacuna na cadeia de investimento e oferecer recursos para aqueles empreendimentos que estão no seu começo, são startups ou precisam de recursos para começar as operações. Então, isso também é uma novidade e ele também tem trazido essa questão de sustentabilidade para o âmbito da rede de Anjos e isso é muito importante. Para finalizar, eu queria também dizer que outras coisas estão acontecendo. eu trouxe um slide, eu não sei se vai funcionar aqui.